Oi gente, tudo bem? Hoje nós vamos aprender como dizer quatro diferentes frutos em português. Eles são chamados de berries em inglês. Então, vamos lá. A primeira é aço. Em português é morango. A segunda é aço. Então, em português nós dizemos We also have blueberry, em português é And then we have blackberry, em português é Do you like them?